Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês, pessoal? Criei coragem, tô dando um rolê aqui, vou lá na casa da estrela levar os chuchus dela. É porque se eu não for, eles vão acabar brotando tudo em cima da pia. Aí eu não faço chuchu. E eu saí hoje, tá lotado de chuchu de novo. E meu filho, ele tá pra mandar roçar tudo aquele fundo, entendeu? Tá aparecendo muito bicho, pessoa entro, né? Por causa do mato. Aí eu saí do banho agora, dei uma deitadinha, falei pra estrela, tá em casa? Ela falou, tô. Eu falei, então eu vou agora. É o tempo de eu me trocar, pegar os chuchus e te levar. Aí tô dando um rolêzinho aqui pelaquela estrada que só tem curva. É uma curva atrás da outra. E tô de vestido, pessoal. A coisa mais difícil é eu pôr vestido. Mas hoje eu resolvi pôr um vestidinho, porque tá uma delícia. A tarde tá fresca, tá gostoso. Falei, ah, vou pôr um vestidinho. Vai, uma sandalinha bem rasteira, bem baixinha. As curvas. Aqui é uma curva atrás da outra. Que Deus me liga. Aqui é uma serra, né? É uma curva atrás da outra aqui, entendeu? Ó. Não sei se vocês estão vendo aqui, não. Porque eu tô mal posicionado, sei lá. Mas é uma curva atrás da outra aqui, ó. Eu contei uma vez, me parece que tem 24 curvas aqui. Que eu tô no período aqui, ó. Nós já estamos no fim da estrada. Ê, beleza. As curvas já vão acabar. Ô, maravilha. Pronto. Já estamos aqui no estradão aqui. O cara entra, não dá nem seta. Ô, meu Deus do céu. Para, não dá um seta. É foco, viu? Aí você fica esperando, o farol aperto. Você não sabe se você entra, se vai pra tua direita. Os caras entram à esquerda, mas não dá nem seta. Então, eu tenho que tirar todos aqueles chuchus. Fechou o farol. Fechou o farol. Eu tenho que tirar todos aqueles chuchus. Pra ver se alguém aproveita, né? Porque eu vou ter que roçar aquele fundo, entendeu? Vou ter que dar uma roçada legal. Faz muitos anos que eu limpei aquele fundo. Eu tava até atrás da pessoa que limpou. Há anos atrás pra mim, mas é difícil eu perceber. É, porque eu fico lá dentro de casa, né, pessoal? Não sou de sair, né? Eu tava em dúvida se por aqui é mais perto, apesar das curvas. Ou se pelo outro lado, lá pelo Iguatemi, é mais perto. Mas eu acho que por aqui é mais fácil. Porque eu já saio na boca da Casa da Estrela. E ali... É muito trânsito também. Aqui também tem trânsito. Mas aqui é livre, né? Tem a serrinha e tal. É mais livre. Mas ali, né? Pelo Iguatemi, eu acredito que é muito. É muito por causa daquele monotrilho, né? E se eu pudesse sair fora daquele monotrilho... Ai, eu saio. Deus me livre. Ali você perde muito tempo. Bom, vou ficando por aqui, ó. Linda, estampa toda de borboleta, ó. Toda de borboletinha. Achei tão bonito. Falei pra ela. Ai, gostei desse vestido. Ela leva, mãe, leva. Ficou em cima. Parece que foi feito sobre medida. Fio, entra logo. Fio, entra logo. Tá isso aí, pessoal. É um vídeo bem curtinho. Tomara que ela faça proveito. Do chuchus. Tá uma maravilha. Todos bem carnudo. Bem pertinho. É, eu tenho que levar. Se eu fico lá dentro também, né? O povo em volta da minha casa, todos têm chuchu. Esse dia eu dei pro meu irmão. Aí eu perguntei se ele queria outra vez, ele não respondeu. Aí eu falei que a estrela, a estrela foi ver o áudio quando eu já tinha saído. Agora eu falei com ela. Ela falou, não, eu tô aqui, ó. Tava dormindo. Falei, então acorda pra cuspir. Porque eu tô indo aí. Então eu tô levando o chuchu pra que ela aproveita, né? Pronto, gente. É uma estrada aqui que já sai na casa da estrela. Tô bem próxima. Agora é só descer uma ladeirinha aí. Já cheguei. Na próxima entrada à esquerda ali já é a casa da estrela. Vou parar aqui no farol. Tô próxima já. Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Ah, até de repente por aí. Tchau. Tchau.